A pandemia do coronavírus vem aproximando moradores de condomínios. Verdadeiras correntes do bem apoiam o isolamento social. Muitas pessoas, vamos ver junto aqui, estão oferecendo ajuda a vizinhos, idosos e de outros grupos de risco para ir ao supermercado. Olha que legal. Colocaram uma cartinha do lado do elevador para ajudar quem mais precisa. Colocaram uma cartinha do lado do elevador. Colocaram uma cartinha do lado do elevador.